Finalmente o Brutão da Samsung, Galaxy S24 Ultra, para a gente conhecer tudo em detalhes no vídeo de hoje E já vou mandar sabe o que? Será que o zoom ficou melhor ou ficou pior? Lado a lado com o Galaxy S23 Ultra e muito mais sobre o Brutão em Titânio da Samsung Então vem comigo conferir tudo aqui na bancada Os youtubers, telespectadores, muito obrigado, já chama no like e vamos aqui, primeira parte, unboxing Mas antes eu tenho que falar uma coisa, lembram que de vez em quando eu criticava a Samsung Que mandava aquelas caixas com aquele papel bem fajuto, bem frágil Agora finalmente a gente tem uma caixa de qualidade, uma caixa de respeito para acompanhar um produto topzera da galáxia Então realmente a Samsung evoluiu nessa geração com a caixa muito melhor E está aqui ó, Galaxy S24 Ultra na sua devida embalagem bacana Galaxy S24 Ultra e esse aqui em Titânio Mas vamos chegar de papo e vamos aqui deslacrar Aquele momento especial ó Eita que coisa boa Vamos para o próximo Que coisa boa hein gente, é muito bacana esse momento de deslacre E aqui vamos tirando o Brutão Ah galera, ficou topzera mesmo esse Titânio E ó, diga aí se não é um papo perfeito para o Watch 5 na cor Titânio Pena que o Watch 6 eu acho que não tem Titânio, só tem o preto e o prata Mas olha isso galera Casa perfeito, perfeito O Watch 5 em Titânio com o Galaxy S24 Ultra em Titânio Vamos tirar, vamos tirar Está muito lindão essa cor Eu fiz questão dessa cor O de 1T era, estava o mesmo preço só que não tinha mais essa cor Eu fiz questão disso, eu tenho que pegar esse Titânio Olha o Brutão galera Olha isso, ficou muito bonito, muito bonito Só não gosto dessas coisas aqui mano Pera aí, pera aí, vamos tirar, vamos tirar ligeiro Pronto Deixa eu colocar aqui na caixa Ficou belíssimo Ficou realmente muito bonito essa cor Titânio Olha isso galera, olha isso daqui Belíssimo Aqui nessa lateral também em Titânio Ficou refinado hein Já já eu vou colocar Eu sei que você quer ver lado a lado com o S23 Ultra Já já eu vou colocar, ele está aqui no bolso Já já eu coloco lado a lado Vamos conhecer aqui ó Lateral em Titânio Os botões deram uma mudada no formato Ficou bem bonitão Olha isso galera Gostei, curti Pena que ele não ficou mais leve Então a diferença é um grama só da geração do ano passado para esse ano Eu acho que a Samsung poderia ter colocado ele na dieta para ele ficar mais levezinho Vamos tirar aqui o plástico aqui na parte da tela Que tem muitas novidades para a gente conhecer e falar aqui da tela do Galaxy S24 Ultra Muita coisa legal e muita coisa que a galera não vai curtir muito não Mas já já eu falo desse aspecto Essa outra lateral aqui galera ó Não tem nada Toda lisa Também em Titânio Lembrando que a construção dele não é mais em alumínio Agora em Titânio Que a Samsung promete muito mais resistência contra quedas e contra riscos E os drop test que eu vi realmente ele está bem mais resistente Só não vá testar em casa Porque as vezes você vê o drop test né O telefone sobrevive de não sei quantos metros de altura E você derruba de alguns centímetros e ele trinca Então eu mesmo não arrisco né Se você quiser arriscar Aí é por sua conta e risco Mas realmente ficou bem mais resistente E não só a parte de vidro Não só a parte de Titânio Mas a tela também A tela ganhou um acabamento Gorilla Glass Armor Com muito mais Que tem mais resistência E muito menos reflexo Já já eu vou colocar a prova O S23 Ultra e o S24 Ultra lado a lado Pra gente ver se realmente os reflexos diminuíram Ficou bem pretão a tela ó Bem bacana Aqui na parte superior galera Voltando aqui pra gente dar uma conhecida em geral Aqui a gente tem dois microfones Aqui é o coisinha da antena Aqui também ó Da antena pra o sinal do seu chip sim E aqui na parte inferior A gente tem USB-C Slote para o chip Alto-falante E AS PAM Olha isso galera Ficou bonitão Muito bonito O Galaxy S24 Ultra Nessa cor Titânio Muito top galera Você gosta de economizar Aproveitar as melhores promoções do mundo da tecnologia Então olha só Essas promoções que eu acabei de mandar No meu grupo de descontos Galaxy S23 baixou geral Notebooks Ó Até ar-condicionado Então você quer receber as melhores promoções do mundo da tecnologia E muito mais oportunidades na palma da sua mão aí ó De graça No Telegram ou no WhatsApp É só você entrar com o convite que tá na descrição desse vídeo Eu vou mandar sempre de lojas confiáveis e sempre promoções de verdade Ó Entrando você só tem a ganhar Então meus queridos Aqui com o Galaxy S24 Ultra ligado Pela primeira vez ó O bonitão em titânio Cinza né Esse cinza Bonitão realmente Olha que casamento perfeito Cara Era para a Samsung ter lançado o Watch 6 Nessa cor também Então fica Ô Samsung Que vacilo né Que vacilo não ter o Watch 6 na cor em titânio Então vou ficar com o meu 5 mesmo né Que é um casamento top Com o Galaxy S24 Ultra O Galaxy S24 Ultra em titânio Enquanto ele tá aqui Instalando os aplicativos Eu liguei Acabei de ligar pela primeira vez E a primeira dica Você que comprou o Galaxy A primeira coisa que você vai fazer É vir aqui em configurações É você vir aqui em resolução da tela Mete em QHD Não use em Full HD não tá Não usa Vai em QHD E mete para aplicar Uma coisa que eu já percebi de cara Quando a gente coloca aqui Lado a lado O S24 Ultra E o S23 Ultra na parte da tela É que a Samsung tá com a abordagem diferente E eu já percebi Quando eu fiz o vídeo do S24 As cores não estão tão vibrantes Como antes na tela Tá Então você vai perceber Esse impacto visual Aqui na parte da tela Que na geração passada Tinha cores mais vibrantes Agora a abordagem da Samsung É trazer cores mais naturais E isso foi logo perceptível De cara no S24 E aqui no S24 Ultra A mesma abordagem Então muita gente tá reclamando por aí Comenta pra mim Se você prefere cores mais naturais Ou cores mais vibrantes Eu achei que isso ficou mais legal Ficou uma cor mais natural E a longo prazo Quando você começa a usar o telefone Usar, usar Cansa menos a visão Então eu já tinha percebido isso E fica aqui A minha observação Nesse aspecto Em relação às cores da tela Tem gente que vai preferir sim Mas as cores mais vibrantes Do S23 Ultra Eu fico mais com as cores Naturais e belíssimas Aqui da tela Do Galaxy S24 Ultra Outro aspecto Aqui em relação à tela Galera Não temos mais curva Então a tela é totalmente Plana Aqui no S24 Ultra No S23 Ultra Vocês vão perceber Que tem uma leve curvatura Na extremidade Agora é bem verdade Que a nova geração Ficou com a ergonomia Ele tá muito largo Galera É um aparelho muito largo Não mudou muita coisa Em relação à geração passada Mas a borda curva Dá uma melhor sensação De pegada Do que essa borda plana Então de fato Eu acho que A ergonomia Do S23 Ultra Era um pouco melhor Do que o S24 Ultra Nada muito de diferente Mas um pouco melhor Outra coisa Configurações A gente vai aqui Na parte de Barra de navegação Claro Vamos utilizar O gesto de deslizamento E não os botões virtuais Aqui do Android Mas calma Muita calma Nessa hora Aqui Tem alguns aspectos Que eu preciso mostrar Para vocês Lado a lado Os dois aparelhos Primeiro vamos aqui Na lateral Tá Alisson O que mudou Vocês percebam Alumínio brilhante Titânio fosco Aqui na lateral Do S24 Ultra Comparado com O S23 Ultra Aqui na parte superior A gente vê o mesmo acabamento Claro É todo em alumínio Aqui brilhante E aqui todo em titânio Fosco Então eu acho Que ficou bonitão É muito bonito Esse titânio fosco Mas o S23 Ultra Também É muito bonito Aqui na parte traseira Esse é o creme titânio E esse é o creme do ano passado Os dois são belíssimos Belíssimos E mudanças visuais Bem pontuais Quase você não vai perceber Aqui na parte traseira A não ser a nova cor E a lateral fosca Então a gente não tem mudanças Aqui na parte estética Do S24 Ultra Comparando com O S23 Ultra E aí Comenta pra mim Qual você gostou mais Se você curte mais Esse acabamento brilhante Da geração passada Ou se você curte mais Esse acabamento fosco Aqui da nova geração Os dois são belíssimos Galera Uma coisa é fato Os dois são belíssimos Eu curti realmente Os dois aparelhos aqui Eu acho que o Galaxy Ele é muito liso Aqui nessa parte central O nome Samsung Vem muito pra baixo Eu acho que se a Samsung Tivesse colocado Aquele logozinho Da inteligência artificial Que eles estão usando Ficaria bem bacana Aqui no S24 Ultra Pra não ficar tão liso Daqui Até aqui Então eu acho que Talvez aquele logo De inteligência artificial Que eles estão usando Ficaria top Ou quem sabe Um logo Identificando a linha S Então eu acho que É muito liso Aqui no meio Mas é bonitão O bicho é bonitão Em peso Não sinto diferença nenhuma E aí a gente vai agora Conferir em detalhes Primeiro aspecto Essa tela galera Olha como ela está Mais pretona Então vejam aqui O S24 Ultra E o S23 Ultra Está bem mais pretona Quando a gente está aqui Com ele desligado E vocês vão ver Que pega menos reflexo Mesmo galera Pega menos reflexo Olha só Como pega menos reflexo O Galaxy S23 Ultra Está bem nítido A câmera lá me gravando No S24 Ultra Aparece mais em menor intensidade Então aqui com ele ligado Vamos ver se tem muita diferença Com ele ligado Olha só É galera Olha como aparece a câmera lá No S23 Ultra E aqui no S24 Ultra Aparece de forma Bem mais discreta Então essa evolução Veio muito bem Aqui para a gente utilizar Naqueles dias ensolarados Contra a luz Bacana essa evolução Não só nisso Lembrando que o brilho Agora é muito maior Pico de 2600 nít Aqui de brilho Para a tela do Galaxy S24 Ultra O S23 Ultra Tem ótimos 1750 nít Então a gente tem Esta diferença aqui Em relação ao display Não mudou nada Em relação ao tamanho 6.8 polegadas É um display gigante Grandão E vamos conhecer também A parte da One UI Ele vem com a One UI 6.1 Já instalada Então essa One UI Tem algumas novidades A mais do que a 6.0 Aqui do S23 Ultra Que eu vou comentar Para vocês Em um vídeo especial Então você tem 7 anos de atualizações Caramba 7 anos de atualizações Das versões Do sistema operacional Então meu amigo Se você costuma Passar 4 anos Com o aparelho Quem comprar Ainda vai ter mais 3 anos de atualizações Isso vai ajudar muito No valor de revenda Dos aparelhos da Samsung Vai ajudar demais Algo que a Apple Na dor de braçada Sozinha durante anos e anos Agora os aparelhos Top da Samsung Vão ter uma revenda Muito melhor A longo prazo Devido a ser um aparelho Que vai continuar Sendo muito atualizado Por 7 anos Caramba É muito difícil Alguém que compra Um S24 Ultra Ficar 7 anos com ele Mas aí Quem comprar ele No mercado Seminoso Vai ter Essa grande Novidade De ser atualizado Por 7 anos Bateria não mudou nada 5.000 mAh Bateria de capacidade A mesma coisa Que a gente tem aqui No S23 Ultra Tecnologia de carregamento A mesma coisa A Samsung não quis Dar um passo à frente Eu acho que foi uma bola Fora era para vir Com 65 watts Continua os 45 via cabo E 15 watts sem fio Então nada de novidades Em relação a Tecnicamente As especificações Eu vou usar na prática Para saber se a bateria Está igual Melhor ou pior Do que o Galaxy S23 Ultra Que é excepcional Nesse aspecto Não tenho que reclamar Da autonomia de bateria Do S23 Ultra Bora falar de desempenho Porque esse brutão aqui Olha isso Quase 2 milhões de pontos No teste sintético Aqui para o Galaxy S24 Ultra E o que eu achei Bem interessante Ele consumiu 7% de bateria Mas aumentou apenas 4,3 graus É claro Eu estou aqui no ar condicionado Mas mesmo assim Aqui está bastante quente Galera Mas eu achei bem interessante E isso porque a Samsung Deu uma evolução sim Na questão do resfriamento Do S23 Ultra Para o Galaxy S24 Ultra Porque aqui A gente abriga Nada mais Nada menos Que o novíssimo Snapdragon 8 Gen 3 Para Galaxy Então você tem aqui Um chipset Poderoso Desenvolvido Aqui Para os aparelhos Android E a versão aqui Exclusiva Para Galaxy Então nós temos também Uma GPU super potente Adreno 750 E você tem aqui 12 GB de memória RAM Eu acho que a Samsung Deveria ter colocado 16 Pelo menos Na versão de 512 De 1 TB 16 de RAM Como a gente teve No S20 Ultra Não sei se vocês lembram Mas o S20 Ultra Tinha versão de 16 de RAM Eu acho que aqui Para a gente dar um salto Porque o Plus O S24 Plus Ele tem 12 de RAM Então para diferenciar o Ultra Eu acho que todas as versões De Ultra Deveriam ter 16 de RAM Aí Você concorda comigo? Deixa aí o seu comentário Nesse aspecto Então você tem um chipset poderoso Uma memória RAM Super rápida E generosa Afinal de quantos 12 GB Vai oferecer Um multitarefa excepcional A gente tem armazenamento UFS 4.0 Para conseguir Essa velocidade Aqui absurda Galera 4.131 Mbps E aqui 3.761 Então você tem um aparelho Que tem um armazenamento Absurdamente rápido Além do chipset Muito poderoso Que é o Snapdragon O armazenamento dele É absurdamente rápido E nós temos aqui É chover no molhado Falar que ele é rápido Falar que ele roda tudo É chover no molhado Porque a performance Se o S23 Ultra Já é excepcional O S24 Ultra É ainda mais bruto É ainda mais top Mas o S24 Ultra Está realmente fenomenal Em relação a performance Com esse novo chipset É claro Eu vou usar no dia a dia Para trazer as minhas impressões Iniciais sobre a performance Se está tendo legs Se está rodando lisinho Se está esquentando demais Se não está Se está bebendo muita bateria Bem Isso aí fica para os próximos capítulos Aqui no canal Por isso você Curte tecnologia Já mete o dedão no like E já se inscreve Se você ainda não se inscreveu Se inscreve e ativa as notificações Bem, se em hardware A gente tem aqui O supra sumo da tecnologia No mundo Android Você tem um aparelho Que em câmeras Também manda muito bem Afinal de contas Temos novidades aqui Novidades que muita gente Pode chiar Mas eu vou colocar a prova Agora Essa câmera de zoom nova Do Galaxy S24 Ultra Porque a gente tem um novo sensor De 50 megapixels Com zoom real De 5 vezes E ele continua fazendo zoom híbrido De até 100 vezes Tá galera Então a gente tem Essa funcionalidade Também mesmo Sendo uma lente de 5 E aqui no S23 Ultra Uma lente de 10 Outro aspecto Aqui vai entrar mais luminosidade Porque a abertura da lente Está melhor Evoluiu em relação a essa de 10 Que é uma lente mais escura Galera Outro aspecto Câmera de 200 megapixels Continua igual Câmera ultrawide Continua igual Então você não vai ver diferença Câmera de 3 vezes de zoom Continua igual Não temos diferenças Em relação a esses aspectos Comparando o S24 Ultra E S23 Ultra E câmera de selfie Também A gente não tem mudanças Mas vamos falar em recursos Porque em recursos A gente tem novidades Calma Vou dar um spoiler aqui Já já No teste de zoom Do S23 Ultra Com S24 Ultra Tenha paciência Vamos entrar aqui Na parte de recursos Porque a gente tem novidades Primeiro aqui tocando em mais Eu vou mandar baixar o Expert Hall Aqui já devia vir baixado Vem tanta besteira aqui já instalado Já devia vir Samsung O Expert Hall instalado Não precisava nem a gente vir aqui mandar instalado Afinal de contas Vem Facebook Vem Spotify Vem um monte de besteira aqui Que a gente não usa Então deveria sim vir o Expert Hall Já instalado E não a gente precisar baixar Mas enquanto ele está baixando Vamos aqui Câmera lenta Eu vou permitir aqui Que ele vai abrir já o Expert Hall Mas deixa eu sair Não quero agora não Desistir Já já Câmera lenta Uma grande novidade É você filmar aqui ó Câmera lenta Deixa eu passar para a traseira Eu não quero na frontal Traseira Full HD a 240 Ou 4K a 120 quadros por segundo Para oferecer um câmera lenta Absurdamente melhor Do que ele em Full HD Como a gente tinha no Galaxy S23 Deixa eu voltar aqui Vamos tocar em mais E vamos aqui Gravação dupla Aqui a gente tem uma grande Mais uma grande novidade Meus amigos Por padrão Você vai gravar em Full HD Aí você pode escolher a câmera frontal E uma das câmeras na parte traseira Ou você pode escolher As duas câmeras na parte traseira Qual você quer? A ampla? A ultra wide? Ou a telephoto Então você vai escolher aqui Entre essas lentes Interessante que eu acho que a de telephoto Está de 3X Está a 1X 3X E aqui a ultra wide Então você tem Essa seleção aqui E mais Tocando aqui você tem 4K para gravação dupla Na parte aqui Tocando em mais Nós temos A mesma coisa que os outros Então a gente tem vídeo profissional A gente tem modo profissional A gente só não tem mais O câmera super lenta Então a Samsung descontinuou aqui O super slow motion Que tem uma qualidade Bem inferior Do que o câmera lenta Então a galera Ficava mais lenta Ficava que era até 960 quadros Mas a qualidade era bem fraca Então eu acho que é melhor Full HD a 240 Para fazer uma câmera lenta Muito agressiva Ou principalmente 4K a 120 A qualidade aí fica Excepcional Vamos agora no Expert Hall Para a gente conferir também Umas novidades Primeiro agora Se você ver aqui 24 megapixels Com a câmera padrão Você pode escolher 12 Ou você pode escolher 50 Que é a câmera de 200 megapixels Você tem no Expert Hall Essas possibilidades Quando a gente vem aqui Lembrando que você consegue agora Com a lenta de telephoto 50 megapixels No Expert Hall Aqui a gente só consegue 50 megapixels Deixa eu entrar aqui Expert Hall Para vocês verem 50 megapixels Só com a principal Aqui a gente tem a principal E a gente tem a de telephoto De 5x de zoom Então você tem essa possibilidade E aqui a gente tem um bug Que a galera comentou Tá, isso só é bug Que estava aparecendo lá no S24 O Expert Hall Aqui quando a gente vai Para a lenta de telephoto Continua aparecendo 24 Mas ele não faz foto De 24 megapixels E eu acabei de tirar Essa prova Olha só Eu capturei lá Quando aparece 24 Mas ele faz a foto Em 12 Tá galera Então ele continua Salvando a foto Em 12 megapixels A lenta de telephoto Vamos ver aqui Deixa eu fazer ligeirinho Aqui a foto Com essa lenta 3x de zoom Eu vou tocar Para ela fazer a foto Tá sem foco Mas só para a gente Dar uma conferida Ele vai fazer O processamento de imagem E vamos dar uma conferida 12 megapixels também Então Apesar de aparecer 24 Ele realmente salva De 12 Vamos colocar na principal A lente principal 24 lá Eu vou tocar E deixa ele gerar O arquivo aqui Beleza Processou Agora sim 24 megapixels Então realmente Tem um bug aí Lá no Expert Hall Já fica aí Ligada galera Da Samsung Para corrigir isso Que aparece 24 Você pensa que vai fazer Foto de 24 Com a ultra wide Como eu falei até no vídeo Do S24 E não faz A foto é de 12 Ele faz a foto de 12 E o de telephoto 3x de zoom Tem 10 megapixels Aparece 24 Mas você seleciona O que for Quando você vai tocar Ele vai fazer foto de 12 Isso mesmo Ele é de 10 Mas a Samsung Coloca tudo para salvar A foto aqui De 12 megapixels Vai ficar um borrão Aqui porque não ajustei nada Só para a gente ver Aqui ó 12 megapixels Então Samsung Atualiza O Expert Hall Está com bug aí Mostrando 24 megapixels Mas não faz E no restante dos recursos A gente tem equivalência Entre eles Modo retrato para vídeo Modo retrato para foto Zoom de até 100 vezes O zoom híbrido Então você tem Essas possibilidades aqui No S24 Ultra E também já tinha No S23 Ultra E eu quase esquecendo De uma coisa Espetacular Que o Galaxy S24 Ultra Tem aqui na parte Da galeria Vejam que No S23 Ultra A gente não tem Esse Super HDR Nas configurações Da galeria E isso serve Sabe para que? Ajustar automaticamente O visor Para exibir Toda a paleta De cores e contraste Nas fotos tiradas Com os aparelhos Galaxy Com isso Olha isso galera Olha como fica O HDR Topzera da Galaxy Aqui para você Visualizar suas fotos Eu esqueci de falar O S24 também tem Eu esqueci de falar No vídeo do S24 Tem também A galeria Super HDR Tá topzera Meus amigos Mas vamos ver agora Na prática As fotos e vídeos Que eu acabei de capturar Com o S24 Ultra E eu até coloquei Para testar o zoom S23 Ultra E S24 Ultra Só um spoilerzinho Porque depois Tem um vídeo Completasso Aqui no canal De teste de câmeras Entre esses dois Tá? Vamos lá ver? Tchau 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 Vamos embora Testar as câmeras Agora do Galaxy S24 Ultra Vamos descobrir Do que esse danado É capaz Galera Eu estou aqui testando O Galaxy S24 Ultra 4K 30 quadros Por segundo E esta é a qualidade De vídeo Comenta aí Para mim Se está legal Ou se não está Diz Vai Conta aí Eu estou achando top Para quem gosta Do 4K 60 quadros Por segundo Para deixar O efeito mais suavizado Está aqui Primeira gravação Em 4K 60 quadros Por segundo Com ele O Galaxy S24 Ultra E galera Vamos agora Para a parte Da inteligência artificial No vídeo Do Galaxy S24 Eu fiz ligações Com a tradução simultânea Mostrei para vocês Mostrei a tradução No Zap Zap Se você ainda não viu O vídeo do S24 O pequenino Vale a pena Dar uma conferida Vamos agora conferir A tradução Aqui também Para sites Além de tradução Resumo Então você acessa aqui Um site A gente vai acessar aqui A matéria da promoção Do Galaxy S23 No Tudo em tecnologia.com Se você não conhece Acessa diariamente Para ficar mais ligado No mundo Da tecnologia Então está aqui Vamos aqui tocar Nesse símbolo Aqui da inteligência artificial Esse símbolo aqui Ficaria top Nessa parte aqui De forma discreta No Galaxy Da linha S24 Já que tem A inteligência artificial Então eu toquei aqui Ele vai sugerir Resumir a matéria Ou traduzir Vamos colocar para resumir Então ele acabou De efetuar o resumo De forma bem rápida E trouxe Os principais destaques Aqui da matéria O Galaxy S23 A versão O preço E as especificações Se quiser traduzir Também é possível Toca aqui em traduzir Ele vai traduzir Esse resumo Do português Aqui para o inglês Tá Alisson Posso usar outros idiomas? Pode sim Você pode escolher Qualquer outro aqui Português Adicionar mais outros idiomas Você também Se essa matéria Estivesse em inglês Você traduziria Para o português E assim vai Então de forma bem simples Agora você tem A inteligência artificial Para dar esse resumo E para traduzir rapidamente O que está na página Outro aspecto Vamos aqui na parte De mensagens Eu já fiz até o exemplo Aqui ó Eu coloquei ele Para traduzir E vou mostrar aqui Para vocês Toca aqui na parte Da inteligência Tradução da conversa Automático Para o português Então ó O que tiver em inglês Ele já traduz Automático Então traduziu aqui E aqui eu coloquei Em português Eu vou colocar agora Para ele traduzir Para o inglês Então deixa eu tocar De novo Traduzir conversa E vou traduzir Para o inglês Aí ele vai traduzir Aqui o que está em português Vai para o inglês Então funciona de forma Muito rápida E muito bacana Essa tradução aqui De forma simplificada Com a inteligência artificial No Galaxy S24 O S24 Plus E S24 Ultra Esse recurso está disponível Para toda a família Então muito bacana Prático e útil E a inteligência artificial Serve também Para a gente Editar nossas fotos Então eu estou aqui Com esse belíssimo retrato Que eu fiz com o S24 Ultra Eu vou tocar aqui Na parte de edição E vou tocar aqui Nesses três pontinhos Beleza Então agora Você pode Eu vou tocar aqui E selecionar Eu mesmo Então ele já leu Por exemplo Eu quero colocar Eu mais um pouco Para cá Então na foto Vou colocar um pouco Mais para cá E vou aumentar Então eu quero aumentar Ficar maiorzão aqui Beleza Vamos gerar a imagem Para ver como vai ficar Vamos lá Vamos, vamos, vamos E aí Será que vai ficar boa galera Olha isso galera Ficou bacana Não ficou perfeito Dá para ver aqui Um fundo meio que desfocado Mas ficou bacana Original E aqui A editada Original Editada Então você pode brincar De várias maneiras Você pode mudar A sua posição Você pode apenas Deixa eu tocar de novo aqui Eu posso apenas Aumentar Eu de tamanho Se eu aumentar Só eu aqui de tamanho Já vai ficar bem melhor E por exemplo aqui Vamos ver Gerar Vamos ver agora Aumentei Mudei de posição Para ver Então dependendo da imagem Isso fica mais prático E mais fácil Para o telefone Fazer essa edição Para a inteligência artificial E em algumas imagens Com muita informação Muita coisa no fundo Pode ficar mais complicado Mas aqui ó Vejam que ele trabalhou Muito bem Então original E aqui a editada Então eu trouxe mais pra perto Então veja como Em dois cliques A gente consegue mudar Posições Mudar coisas na imagem Que se a gente fosse levar Para um editor de foto Iria demandar Muito mais tempo E poucas pessoas Iriam manjar Em fazer Isso daqui Então você já tem diretamente No Galaxy S24 S24 Plus E S24 Ultra Galera Muito bacana E para vídeos Você também pode fazer Câmera lenta De forma bem simples Eu gravei esse vídeo Em 4K 30 quadros O que não fica viável Para fazer câmera lenta Mesmo utilizando O programa de edição Vai ficar picotado Aquele vídeo picotado Mas aqui com o Galaxy Eu toco aqui na setinha Para editar Ajustar a velocidade 1 quarto E olha só Câmera lenta Como fica legal Galera É danado demais Esse Galaxy S24 Ultra Com essa edição Olha só Muito bacana Galera Olha como ele gera Muito bem O vídeo em câmera lenta Bacana demais Isso aqui não é possível Você fazer Utilizando seu editor De vídeo padrão Porque o vídeo Vai ficar picotado Vai ficar aquele quadro Por quadro Não fica legal E aqui com a inteligência artificial Você tem Essa edição prática E rápida Muito top E aí Curtiu o belíssimo Galaxy S24 Ultra O bicho tá bonitão Ó Esse Titânio realmente Casou perfeitamente Com esse novo smartphone Da Samsung Ah mas A Apple lançou O iPhone em Titânio primeiro É mas a Samsung Que vacilou né Já tinha o Galaxy Watch Em Titânio Ó Que duplinha Muito legal Aqui Vacilou Também a Samsung Porque o Watch 6 Não tem Titânio Tem só o 5 Pro Tá Mas enfim galera Eu to muito animado Em utilizar esse aparelho Como meu smartphone Principal No dia a dia Será que vale a pena O upgrade Pra quem tem o S23 Ultra Será que vale a pena migrar Será que a bateria Tá melhor Tá pior Performance Estabilidade de uma maneira geral Câmeras Tudo isso eu vou contar Tudo isso eu vou contar pra vocês Aqui no canal Eu vou fazer comparativo Topzera Entre esses dois Então se você ainda não é inscrito Se inscreve E ativa as notificações Já comenta pra mim O que é que você quer saber E não vou deixar de fazer também Um comparativo com O iPhone 15 Pro Max Qual o melhor celular de 2024 Até agora Será o da Samsung Ou será o da Apple Comenta aí pra mim Qual coisa você quer ver mais Sobre o Galaxy S24 Ultra E se você ainda não viu Meu vídeo sobre o Galaxy S24 Tá na descrição Vale a pena conferir Os detalhes do pequenino Que tá muito bacana Deus abençoe sua vida Obrigado por ficar até aqui Chama no like Até a próxima Tchau, tchau